Sempre que alguma marca coloca o nome gamer no seu produto, eu já fico pé atrás. Muitas vezes tem apenas um design um pouco mais agressivo, RGB, porém nada que de fato torna o produto gamer ou com foco em quem joga. Mas esse monitor aqui é diferente. Hoje eu vou fazer a análise do BenQ EX2510, que foi um dos melhores monitores gamer que eu testei. Vou deixar links na descrição para vocês darem uma olhada e quem gostar e comprar por lá vai ajudar demais o canal a continuar crescendo e não vai pagar nada mais por isso. A empresa que me mandou esse produto, porém é minha análise sincera e vocês estão vendo esse vídeo junto com eles. Fazendo um rápido unboxing, temos, além do monitor, dois cabos de energia, um padrão brasileiro, outro americano e também um cabo HDMI. Montar ele no seu suporte é muito simples, pessoal. Primeiro você junta as duas partes, a haste com a base e aperta o parafuso da base sem nem precisar de ferramenta. A parte que eu mais gostei foi para colocar o monitor, que é só encaixar. Ele tem uma travinha que você coloca ali no suporte, ela trava e fica bem firme. Na hora de tirar, você aperta o botão, levanta o suporte e ele sai. Você, inclusive, pode colocar ele na parede, já que ele tem a furação VESA. É só retirar os parafusos que vêm nele, colocar em um suporte de parede, eu vou deixar o que eu uso na descrição que é articulado, e usar os próprios parafusos que você tirou para fixar no suporte. Na minha opinião, é um monitor bem bonito e que consegue mesclar entre um visual mais agressivo, tá aí o nome gamer, né? Mas também passa despercebido no seu quarto ou no seu escritório como um monitor de trabalho. Sua construção é muito boa, ele é todo feito de plástico, sim, até na base que parece de metal, é na verdade um plástico pintado, para ele inteiro é fosco, não encontrei nenhuma rebarba nele e de fato é um monitor que passa a sensação de um monitor mais premium. E pelo preço, eu já estava esperando isso. Eu gosto de colocar o meu monitor na parede porque eu tenho suporte de pistão e aí eu consigo regular a altura, profundidade, rodar ele e tudo mais. Só que se você não quiser fazer isso, o suporte que ele já vem, você já consegue regular bastante a altura, inclinação, girar no seu próprio eixo e também se você quiser você pode colocar ele na vertical. Uma coisa que eu gostei muito é que ele possui uma fonte interna bivolt, ou seja, você só liga ele direto na tomada. Temos três entradas, duas HDMI's, uma DisplayPort e o que eu achei muito atencioso da marca é que eles mandam uma tampinha que depois que você conecta os cabos, liga tudo, você coloca atrás para dar um acabamento mais bonito e ajudar a organizar, a esconder os fios. Ficou muito legal. O menu dele é bem intuitivo e você navega usando um pequeno knob que tem atrás. Na frente temos um botão dedicado para um recurso chamado HDRI, que sinceramente eu não gostei, deixei sempre desligado. Ele apenas dá um boost na saturação e contraste do seu monitor, não achei isso legal. Mas o que eu achei bacana é que embaixo do nome da marca temos um sensor que de acordo com o ambiente ele vai controlar a temperatura da imagem. Isso é bem legal, mas se você for trabalhar editando alguma coisa, dá para desativar, que foi o que eu fiz. E olha, dá para trabalhar com ele numa boa porque, falando já da sua tela, é um painel de 24.5 polegadas Full HD que por ser IPS tem excelentes ângulos de visão e que, além de ser 144 Hz e ter FreeSync, ele tem algo que é difícil de ver em outros monitores gamers, que é uma tela com 99% de S-RGB. Sério, eu achei as cores desse monitor muito boas e assim, dá para você trabalhar numa boa, fazendo pequenas correções de cor, pequenos balanços de branco, igual eu fiz aqui, eu não tive que mexer muita coisa nos vídeos que eu estava editando com ele e deu tranquilo. Claro que não é o monitor ideal para trabalhar com edição pesada e correção de cor, mas se você faz edições leves de imagem e gosta de jogar, vai ser o monitor perfeito para você. Mas o foco dele é jogar. E como que é jogar com esse carinha aqui? Vou falar para vocês que é muito bom. E uma dica para quem compra um monitor de 144 Hz, ou acima de 60 Hz, lembra de ativar no menu do Windows, lá nas opções de exibição, para ativar os 144 Hz. Tem muita gente que compra um monitor gamer e fala, ah, eu não senti nada, é porque o Windows não troca sozinho muitas vezes e vai estar usando um monitor de 144 Hz, só que rodando a 60. E se você tem um hardware para empurrar muitos frames, vai ser um monitor gamer perfeito para você jogar. Vai melhorar muito a sua jogatina. Olha, isso é um fato. Quem sai dos 60 Hz e vai para um monitor com uma taxa de atualização maior, sente diferença. Ainda mais em jogos de tiro competitivos como Call of Duty, CS, Fortnite, PUBG, que um monitor com uma taxa de atualização maior faz a diferença. E o grande ponto desse monitor que faz ele ser mais caro que os outros, além da marca, do peso da marca, influenciar no preço, é o seu painel. Então se você não for jogador competitivo, gosta assim de um RPG, de um jogo de correr e tudo mais, por causa do painel desse carinha vai ser perfeito, vai ser lindo jogar esse estilo de jogos. Como por exemplo, eu sou fanzassa do The Witcher 3, já estou zerando pela terceira vez, coloquei uma fase bem colorida para vocês verem e fiquei encantado com a qualidade do painel desse monitor. Pouco depois eu passei para um Forza e foi a mesma coisa. Peguei um Honda girador e fiquei viajando nas estradas do Horizon 3, que nesse monitor ficou fantástico de jogar. Sério, esse painel é um ponto fora da curva para quem quer jogar com muita qualidade. A maioria dos monitores gamers que a gente vê por aí não tem um painel IPS, muito menos com uma qualidade de cor tão boa igual essa. São monitores com painéis VA, TN, que são cores bem mais lavadas, que para jogar é ideal, você não vai sentir diferença jogando, mas para quem vai ver um filme, vai trabalhar um pouquinho editando, não vai ser nada legal. Igual eu falei, esse daqui dá para você trabalhar nele e eu inclusive vou trocar o meu do meu quarto, que é um Oreo bem simplesinho mesmo, com as cores bem ruins, porque se eu precisar fazer alguma edição, eu faço lá de boa. E para finalizar, ele ainda tem som interno, a Benk até chama de áudio tré-volo, tré-volo, não sei como que fala isso, como se fosse algo surreal, mas é só marketing, tá? São falantes pequenos, é um som ok para monitor. Eu acho que nenhum monitor tem um som tão bom assim, tá? Eu vou recomendar você comprar uma caixinha externa ou até mesmo usar um headset gamer. Mas Gabriel, vale a pena comprar um monitor desses? Então, não é um monitor barato. Custando na faixa dos seus R$2.700, R$3.000, é difícil recomendar para todo mundo esse carinha aqui. É um monitor para quem precisa de algo com boa qualidade para trabalhar e ainda gosta de jogar e quer um monitor com desempenho para jogos. Já que ele tem um painel IPS e uma boa qualidade de cor, pessoal, faz ele ser um monitor mais caro mesmo. Se você está montando seu PC agora, montando seu setup e comprar um monitor desse vai te fazer comprar uma placa de vídeo mais simples, aí eu falo para você comprar um monitor mais simples, às vezes 60 Hz, foca no PC, monta um PC mais bala e depois você investe em um monitor. Se você trabalha com imagem, faz pequenas edições de vídeo, edição de foto, esse carinha aqui, por causa da qualidade da tela, vai te atender legal e você ainda vai conseguir jogar. Agora, se não, pessoal, não precisa de ter uma tela tão boa assim. A própria Bank tem outros monitores com qualidade inferior, que são mais baratos, mas continuam 144 Hz, FreeSync e 1 milissegundo de resposta. Então, eu vou deixar tudo na descrição para vocês darem uma olhada. Mais ou mais é isso, qualquer crítica ou sugestão, coloquem nos comentários que eu adoro ler e responder vocês. Eu vou lá voltar com essa plaquinha aqui para o PC, porque eu deixei ela aqui, porque eu achei essa bonita, cara, essa RTX da PC, eu deixei ela aqui fazer no fundo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.